Olha, se você quiser ficar bonitão igual a eu, é só você vir aqui pra Vision Prime, sabe por quê? Porque você vai encontrar aqui óculos Haibama numa promoção incrível, a marca você já conhece, sabe que é excelente, é uma marca italiana super conceituada e você vai pagar e não vai nem sentir, sabe por quê? Porque você vai pagar somente 10 de 39 reais na parcela, é isso aí gente, só 10 de 39 reais e você vai ter um óculos que dispensa comentários, afinal Haibama é uma marca conhecida no mundo inteiro e eu tenho certeza que você vai aproveitar toda essa promoção e vai ficar muito mais bonito, vem pra cá!